A área de publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul é pioneira na distribuição de livros, revistas, com a mensagem de salvação, com a mensagem do Evangelho. Mas como essa área, principalmente por meio da atividade da coportagem, tem reagido aos efeitos da pandemia? Vamos entender um pouquinho mais sobre esta realidade do Ministério de Publicações, conversando com o pastor Tércio, que é o diretor desta área da Igreja Adventista do Sétimo Dia para oito países na América do Sul. Pastor Tércio, como tem sido essa reação dos coportores e da coportagem, da área de publicações, por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19? Prazer, Felipe, estar com você. Realmente, nós estamos tendo que nos reinventar. Aliás, nos últimos oito anos, nós estamos num processo intenso de reorganização, de realinhamento, porque a sociedade mudou, mesmo antes da pandemia, as famílias hoje são diferentes, têm prioridades diferentes, a ter acesso às pessoas tem sido difícil. Esse processo de reinventar ou realinhar, ele já vinha acontecendo já há uns oito, nove anos e agora, de uma maneira mais intensa, isso está nos fazendo acelerar alguns processos. Nós tivemos que buscar maneiras e formas diferentes para cumprir a nossa missão. Nós estamos buscando diferentes meios, Felipe. Hoje, buscando muito serviço. Nós estamos... A coportagem está deixando de ser apenas uma maneira de vender produtos, livros, revistas, mas ela também tem procurado dar aconselhamento, consultoria, ajudar as pessoas nas necessidades delas. E isso tem aberto portas e temos usado diferentes meios. O meio eletrônico passou a ser uma opção, o contato virtual, por telefone, por WhatsApp, por Zoom. E agora, mais recentemente, nós tivemos a necessidade, especialmente pensando nos universitários, nos estudantes que saem todas as férias para realizar o trabalho, de criar uma opção, uma plataforma digital para assessorá-los naqueles momentos difíceis. Mas, apesar de todas as dificuldades, a coportagem tem uma peculiaridade. Desde os valdenses, que era proibido vender materiais religiosos, compartilhar a fé. E, apesar disso, eles sempre fizeram. Eles têm esse valor, são destemidos e enfrentam situações. E, dessa maneira, nós estamos enfrentando com altivez. Nós temos conseguido... Muitos lugares não estão totalmente fechados e os coportores têm ido para o interior, buscado parentes, amigos, conhecidos. E a coportagem, graças a Deus, tem continuado. Mas não há sombra de dúvida que há uma necessidade acelerada de ajustes para enfrentar toda essa nova realidade que está diante de nós. Então, eu queria que você, finalmente, nos falasse sobre esse uso de plataformas digitais, já antevendo as perspectivas para o futuro. Pois é. Essa é uma novidade para nós. Nós nunca consideramos isso, até pouco tempo atrás, porque a coportagem, mais do que deixar uma literatura, é o contato pessoal, é o olho no olho. É isso que faz a diferença. Nós criamos uma necessidade, conscientizamos as pessoas do momento que elas vivem, da importância de investir na sua saúde, na sua família. E no digital era algo meio descartado, não considerávamos essa opção. Mas temos que nos ajustar e essa plataforma está sendo construída. Hoje, aliás, ou essa semana, nós estamos dando lançamento nela para todo o Brasil e depois também para os países hispanos, que é uma opção, Felipe, para que o coportor possa contactar pessoas, vai desenvolver uma campanha nas redes sociais, com os contatos, para levantar leads, contatos, pessoas que têm interesse nesse assunto. E aí, por telefone, faz um contato inicial e leva as pessoas para uma plataforma, como se fosse um prospecto digital. E ali vai poder conduzir as pessoas através da plataforma. A plataforma vai ter um chat, que eles podem conversar, ou mesmo por telefone. E a pessoa tem a opção de ver vídeos, materiais, conteúdo. E, dessa forma, entender qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo. Como eu já disse, que vai muito mais além de simplesmente a venda, mas deixar uma mensagem ou deixar materiais que ajudem, que seja um consultor dentro da casa das pessoas, para que elas possam adquirir novos hábitos e enfrentar as dificuldades. Esse é o objetivo. E também a pessoa já processa todo o pagamento, todas as formas, através da plataforma. Muito obrigado, pastor Tercio. Essa importante plataforma, que inclusive tem muitos conteúdos na área de saúde, potencializando, não só o trabalho dos co-portores, mas também dando informação e orientação importantíssima para as pessoas. Parabéns por essa iniciativa, por essa reinvenção. E se você quiser saber mais informações sobre a igreja, outros projetos, outras áreas, outros ministérios, você pode acessar adventistas.org. Lá você vai ter todas as informações que você precisa para aprender mais sobre o que a igreja tem feito, para se inspirar. Deus abençoe a todos.